Sabia que agora você pode pedir um react exclusivamente seu? Basta vir aqui em mais dentro do meu canal, embaixo do patrocinar react Clica nesse link que vai te direcionar pra uma outra página Aqui está todos os preços que eu faço Basta você olhar e ver qual que encaixa mais com o seu orçamento que você quer, ok? Coloca o seu nome, coloca o valor que você quer doar E digite a mensagem falando exatamente o vídeo que você quer que eu reaja, ok? Se você puder colocar o link é melhor ainda, ficar em fixo e realizar o pagamento, ok? Cair na hora e o seu vídeo ficará pronto logo, logo, ok? Bom, vamos lá pro react Olá rapaziada, como vocês estão, mano? Eu sou o Vinícius e dessa vez é mais um vídeo pra vocês aqui no canal, mano Gente, antes de mais nada, mano, se inscreve no canal, deixa o like Porque hoje, mano, simplesmente eu consegui um collab incrível pra vocês, tá? Eu sei que vocês talvez não conheçam muito ele, mano, mas ele é um moleque muito gente boa, mano Ele me ajudou quando eu perguntei, mano, o moleque é muito gente fina, velho Mano, XanderZinReaction, não sei se é assim que pronuncia o seu canal, mano Mas eu vou deixar o canal dele aqui no card, no link, nos comentários, mano Vai lá dar uma olhada que o canal do moleque é foda E dessa vez, mano, nós vamos ver Ninja Descolado 4 do MHRap, mano É um vídeo que vocês já me pediram pra trazer várias vezes, mano Mas enfim, mano, vai lá no canal dele, mano Se inscreve lá porque o moleque passa vídeo todos os dias, basicamente, mano Muito foda, mano Eu vou dar um espacinho pra você se apresentar, mano Então pode vir aqui, mano E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Xan do canal XanderZinReact Hoje eu tô aqui num ambiente totalmente diferente, né? Provavelmente quase nenhum de vocês me conhecem, se não nenhum Eu também tenho um canal de React, né? Como eu falei aqui no canal, XanderZinReact E hoje, eu e o Vincio vamos fazer uma collab Bom, muito obrigado, Vini, por ceder aqui o espaço, né? Pra gente fazer essa collab aqui E aparentemente hoje a gente vai reagir a Ninja Descolado 4 Naruto Style Trap do MHZin Bom, o Madara aí é um personagem foda demais, né? Eu já conheço ele Aliás, eu conheço ele por conta dos raps que eu trouxe no meu canal Eu não conhecia Naruto, não tinha assistido ainda E foi uma grande surpresa quando eu conheci esse personagem Porque o bicho é muito apelão, mano E tipo, MHRap, Style Trap, meu Deus do céu Eu amo esse estilo do MHRap Não, esse estilo do MHRap é um negócio que é surreal, mano Mas enfim, sem mais enrolação, mano Vamos lá pro vídeo, velho Eu já falei, os cards estão na descrição, mano Você quer patrocinar um React, pode Meu Deus, olha o jeito Que tá o meu vídeo, velho Que eu fico mudando pra forma de shorts Ela fica totalmente alterada aqui, mano Enfim, você que quer patrocinar um vídeo, mano Vai aqui no comentário na descrição, mano No link da descrição, no meu canal, mano No começo do vídeo eu já expliquei como que faz também, mano Pra não ficar mais... Sem mais enrolações, né, mano? Tô falando muito rápido pra não ficar tão grande, mano Mas bora lá, mano Play... Maninja é uma ganga, 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 ganga Pode pá no mestre do Naruto Do Madara Madara Ah, pior que é verdade, né, um bicho é foda Beijo de criança Não pode faltar, né, Clay? Beijo na boca do sapo Beijo na boca do sapo Meu Deus do céu, velho Vai ter que peitar o meu time de cria Que anda de nave Nós passa a desfila Trofa do Naruto E o Monei multiplica Sabe essas ninja nois que patrocina Sabe esse estilo Nós que troca a plica Sabe essa vibe Nós joga lá em cima Minha Kegei Genkai é fazer melodia Eu vou lever milho e me sentou chapado Olha esse corpo doidão me pisando Vou lever milho e me levanto Quero te querendo um pedaço Pode fazer fila Que nós tá pegando Já tem Sashira Tensei No Kagei Mano eu te manipulei Mangeki Oko da Matsukami Fio da Marionete eu já te controlei Cara é um saúdo Que bom Vou colocar na minha playlist Agora mano Que pegadão Mano tinha uma mina ali Que porra Pense coção Eu não conhecia aquela porra ali Mano Fui pego de surpresa por esse rap Não vou mentir Mas como sempre A MHrap mandando demais Pior que faz mesmo Acabou né isso Mano de novo velho Eu achei surreal O que o MH consegue fazer Mano Eu vou deixar ele falar Totalmente mano Pode falar tudo que você quer Mano e depois no final Eu dou minhas declarações Beleza mano E novamente Muito obrigado Por você aceitar Participar comigo mano E assim Bora lá ver a opinião dele Mano vamos lá Mano Eu fui pego totalmente De surpresa aqui Porque Na thumbnail É justamente o Madara Que tá lá Então eu achava Que seria um rap Totalmente exclusivo Somente do Madara E também outra coisa Que me foi pego de surpresa Essa vibe meio Funkzona né Que ele Que ele trouxe aqui Eu acho que eu nunca vi O MH rap trazendo Um funk pro canal né O bicho consegue se Se dar bem Em todas as vertentes Da música Bom aparentemente São todos os ninjas Aqui que ele conseguiu colocar Tipo os mais Relevantes digamos assim É porque não dá pra colocar Em todos né Porque tem muito personagem Mas pô ali a gente viu O Madara obviamente O Itachi O Sasuke O Minato A gente viu O Obito também Mano muito ninja Só ninja descolado Como fala no título Muito foda mano Eu queria agradecer aqui No finalzinho Ao Vincio Que cedeu aqui O espaço dele Pra gente fazer essa collab Muito foda mano Você faz um trabalho Muito bom Acredito eu que ele vai Colocar aqui na descrição O link do meu canal Bom É isso Muito obrigado aí Pela sua audiência E é isso pessoal Muito obrigado Fui Mano e é exatamente Como ele falou velho Cara obrigado eu Por você aceitar Participar comigo Mano você é foda Mano eu gostei demais De você mano Você é moleque Eu tenho certeza Que vamos ter muito futuro Juntos aqui no youtube Mano e sim Como você falou velho É MH ele misturou Questão de funk Misturou Questão de vários ninjas Juntos na música Eu achei que ele misturou Somente o Madara Ele não fez isso velho Mas enfim mano É óbvio que eu vou deixar Seu canal aqui na descrição Mano como eu falei No começo do vídeo velho Mas enfim rapaziada Muito obrigado Pra quem ficou até aqui Mano se vocês gostam Desse tipo de vídeo Deixa aqui embaixo Mano pede outras músicas Mano e não se esqueça De patrocinar o canal Mano vai lá E apenas Se você quiser apenas doar Pra ajudar a gente Mano você pode Beleza Muito obrigado Pra quem ficou até aqui Mano temos vídeo Todos os dias no canal Mano inclusive volta mais tarde Que vai ter o rap Dos 7 minutos É isso mano Tamo junto Obrigado novamente Zandio Falou Tchau 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 Tchau